Gente, então, hoje eu fiz comprinhas novas, luquinhas, suas gravações. Tava precisada. Tava precisada, comprei esse preto básico. Belíssimo, viu? Gostou, foi R$ 80,00. Amei. Pra prova dos R$ 78,00, na verdade. Aí, comprei esse cropped, assim, que eu achei ele meio chique, amiga. Não sei como é que veste, ele ficou um pouco soltinho, assim, ó, despencadinho, ó. Bonito também, né? Gostou. Comprei esse aqui. Zebra tá em alta. Tá em altíssima, que é virada pra baixo, né? Aí, essa saia de animal print também, de onça, que ela estica assim, ó. E fica bem, ó, bem menininha. De oncinha, meninas. Comprei essa outra saia, eu achei ela chique. Eu achei ela... Conjunto, né? Tipo assim, rafa calma, né? Assim, ó. Eita, é mesmo, caralho. Eu nem percebi, mulher. Morda. E comprei esse aqui, que eu achei uma coisa sofisticada. É saia e... Oxi. Não é? Ela disse que era... A mulher que enganou foi, amiga. Não, porque ela falou que era... Você falou que ia sair cropped? Ela é. Não, foi. É um vestido. É chique, né? É bonito. Foi caro, foi 80. Foi 300 reais de louquinho. De condições de ir pra gravação, gente. Os louquinhos novos. Próxima compra, só quando Deus voltar. Só mesmo. Se babes ver, fica morrendo de headcounting. Mãe! Vem ver meus lookinhos que eu comprei pra gravação. Meu quê? Meus looks que eu comprei hoje. E eu comprei um meu também? Hã? Comprei um pra mim também? Não, mas esse é o seu gosto. Comprei só meus looks. Não é comprando, não comprando nenhum prêmio. Não tá bacana que eu faça porra de vídeo. Eu não sei que eu vou ficar. É belíssimo, babu. Tá na moda. Que é isso aqui, Rafa Kalimann? Qual? Isso aqui com a saia. Ah, que mulher. Que mala educação. Esse aqui eu vou usar com essa saia. Qual? Esse de animal prêmio com a cropa de preto. Eu acho que é o cropa de preto. E o preto vai ser o quê? Ah, é daqui a pouco. Pera aí. Não tem nada pra passar a roupa, não. Eu vou usar só. Não, isso aqui vai ser minha. Qual? Isso aqui. Tudo aí com a minha faca. Tá bom tudo esse look? Fica assim. Isso aqui fica. Só que é desigual. É o quê? É desigual. É a mesma estampa, babu. Só tem cores diferentes. Esse preto é chique. Ele amarra aqui bem atrás. Fica bem sexy. Esse preto é belíssimo. E esse é o quê? É um vestido também, babu. Assim, ó. Que nem copo. Cada roupa feia. Foi o quê, mulher? Você que viveu nesse negócio. Negócio brocado. É costa nua, Rafa. É costa nua. Quer experimentar esse, manhã? Bota aí. Eu queria. Veste, babu. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo, vai. Vai ficar tudo. Vai bota esse. Vai ficar bonito, babu. Eu vou usar esse negra. Ai, gente. Vou jogar uma água no carro agora. Que tá lavado. Final de semana gerou, viu? Final de semana gerou, viu, babu? Ontem me piquei com a cavogada, minha filha. Não sei não. De outra cidade. Depois fui pra um barzinho lá no Campo Limpo. Depois no Campo Limpo. Me piquei com a meta roda na rua. E assim por diante. O dia todinho. Desde 11 horas da manhã. E sexta que vem tem, hein? Que vai ter festa. Lá em Serginha, no Trino da Alegria. Sexta? Sim. Tu vai? Vai ter que estar irando no toque 10. Ah, mesmo? E é sexta, né? É, hein? Ah, nega, você que vai também. Tu vai? Você não. Eu vou ver aí. Pega esse croco, tio. Eita, minha gente. Só o pré-juízo desse final de semana. Olha pra minha sandáia como tá. Isso aqui foi ontem. Eita, sandáia novinha, minha gente. Olha pra isso. Gente, mais uma. Em menos de um mês. Eu já perdi umas seis ou foi sete sandálias. Dessas assim, novas. Que essa sandáia foi cara. E havaiana, entre outras. Meu Deus. Só no pré-juízo, gente. Não aguento mais. Os cachorros me deram pré-juízo já. E essa daqui foi do final de semana. Eu mesmo que me dei o pré-juízo. Meu Deus do céu. O que foi, irmão? Vou ver a sandália.